Olha, hoje a gente parou nossa redação, né, Celso? O Tite anunciou a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Vamos conferir os nomes? Olha lá! Goleiros! Não tem novidade, né? Alisson, do Liverpool. Ederson, do Manchester City. E o Everton, do Palmeiras. É pra comentar cada um já? Vambora e depois a gente comenta, então. Beleza. Laterais, Alexandro, da Juventus. Alex Teles, do Sevilla. Daniel Alves, do Pumas. E Danilo, da Juventus. O Tite falava rápido, né? Eu vou falar igual o Tite, ó. Zagueiros, Bremer, da Juventus. Éder Militão, do Real Madrid. Marquinhos, do Paris Saint-Germain. E Thiago Silva, do Chelsea. Meiocampistas, Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, do Manchester United. Everton Ribeiro, do Fla. Fabinho, do Liverpool. Fred, do United. Ele falou. Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes, Anthony, do Manchester United. Gabriel Jesus, do Arsenal. Gabriel Martinelli, também do Arsenal. O Neymar, do PSG. Pedro, do Flamengo. Esse foi o que eu mais gostei. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Rodrigo, do Real Madrid. E Vinícius Júnior, também do Real Madrid. E aí, o que vocês acharam? Então, o que eu achei interessante é que acho que é a primeira vez que tem tanto atacante na seleção brasileira. Nove atacantes. Nove atacantes. Eu achei muito legal essa parte. Mas agora eu quero que vocês comentem aí. Vamos comentar parte a parte? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Brasil Esportiva. Para mim foi uma convocação sem grandes surpresas. Sem graça, você achou? Não, sem graça não. Acho que estava dentro daquilo que a gente imaginava. O Daniel Alves, talvez, possa ser uma surpresa para muita gente. Para mim, não. Não? Não, para mim não. Porque quando ele saiu de São Paulo, ele teve uma conversa com o Daniel Alves. E eu entendi ali que era um estímulo para o Daniel Alves continuar em atividade, escolher um clube, porque para mim ali ele sinalizou que ele levaria o Daniel Alves. Mas não é muita lealdade? Com 39 anos. Então, aí que está a questão. Não está jogando. O Daniel Alves já faz um tempo que não convence. Teve uma passagem dele pelo São Paulo, no Barcelona, ok. E no Pumas também não teve nenhum grande destaque. Ele não joga desde setembro, não é? Mas, por outro lado, é um jogador que conta com a confiança do Tite, é um cara de grupo. E ele é uma referência de conquista, ele é um maior vencedor. E o Tite não tem um reserva para o Danilo. Ele poderia deixar, de repente, optar por mais um meio campista, colocar o militão para, de repente, fazer o papel de zagueiro improvisado por ali. Mas, enfim, eu também não acho nenhum absurdo a convocação do Daniel Alves, embora entenda o seguinte. Veterano por veterano, hoje o Renato Augusto entrega muito mais jogando do que o Daniel Alves. Eu colocaria, então, o Renato Augusto. Então, só que o Daniel Alves não tem. As laterais do Brasil, eu diria que são os pontos mais vulneráveis da seleção. Nem o Danilo, nem o Alexandro me convencem. O Tite perdeu jogadores na esquerda, como o Arana, como o Lodi também, há muito tempo não vem jogando bem, sobre o Prolex Teles. E na direita, há muito tempo, Paulo, a gente não vê um lateral que enche os olhos, como tínhamos no tempo de Cafu, nos tempos de Jorginho, sabe? Desde o Cafu, a gente só viu o Daniel Alves. Só isso. Bom, boa noite. É lógico que há um questionamento muito grande em relação ao Daniel Alves. Mas é um jogador experiente, é um jogador que pode agregar muito. Tanto é que ele foi para as Olimpíadas, ajudou muito nas Olimpíadas. Acho que pesou muito para a convocação. Jogadores ali, também sempre lembrando, porque o brasileiro tem memória curta. A última vez do Daniel jogando na seleção, ele fez um papel muito tático. Pelo meio. Pelo meio. Copa América. É, e fez um papel muito tático e jogou bem. E foi o melhor. Foi o melhor da Copa América. Mas quando foi a Copa América? Não, mas, ô Mi, é seleção, é seleção. Você jogar no clube é jogar no clube. Ele não vai perder. É um jogador que conhece muito bem aquele setor. É um jogador, eu sei que é muitas críticas hoje. Eu postei algumas coisas no meu Instagram. O pessoal já falou, não, menos o Daniel Alves. Mas é um jogador importante no esquema tático do treinador. E aí fala assim, ah, não, tem nove atacantes. Mas esses atacantes, eles fazem uma função específica nesse esquema tático do Tite. Eles voltam para marcar. Sim, são jogadores habituados. Sim, habituados com o esquema europeu. Mas é aquele, então você fala, pô, nove atacantes. Não, são jogadores específicos. E o Tite sabe com quem pode contar. Mesmo, agora, falando do meio campo para frente, que me agrada você ter um número muito grande de atacantes. Eu só sinto falta de um meio campo um pouco mais criativo. Então você tem o Neymar, que está jogando mais centralizado com um meia, abastecendo ali. Exatamente. É o jogador de criação. Até porque, hoje... Você tem o Bruno Magalhães, ele é volante. Você tem o Casimiro, que é volante. Você tem o... Falei que é jogador. Você tem o Everton Ribeiro. Então, aí que está. Você tem o Everton Ribeiro, que é uma opção de gol. E o Paquetá. O Paquetá é um jogador que cresceu muito. Amadureceu muito. É um jogador que também consegue criar... Agora, os jogos do Neymar... Eu acho que o Neymar, ele vai ser esse cara da criação. É um jogador fundamental. É abastecido ali pelo Fred e o Casimiro. Então você tem liberdade para ele criar as jogadas, para esses jogadores de ataque, para essa equipe da... São todos jogadores muito bem conceituados. Então, eu creio que foi uma boa seleção. Estou torcendo para que o Hexa venha. Até porque são 20 anos que o Brasil não conquista uma Copa do Mundo. Não queremos ficar 24 anos. Eu já tive essa experiência de ficarmos 24 anos. Então, eu torço. E esses jogadores experientes... Hoje são 7, 8 jogadores, né? Que já vieram das outras Copas, né? Sim. São 7, 8 jogadores. Então, jogadores que já sabem. Jogadores que vão poder dar uma maturita. A maioria dos atacantes está participando da Copa pela primeira vez. Então, tem jogadores experientes ali. Temos uma defesa bem sólida. Você gostou de todos os goleiros? Eu gostei. Eu gostei. Não faz falta o Cássio, por exemplo? Pois é. Todo mundo fala assim, ah, o Everton... O Everton, ele tem um papel fundamental na seleção brasileira. Ele tem que jogar. Ele tem que ser convocado, na verdade. Mais uma vez, a questão das Olimpíadas. Olha o legado que esse jogador deixou. Então, agora para outro setor. Não faz falta um Gustavo Scarpa também? E outra coisa, estamos falando do goleiro campeão brasileiro. Sim. Não é qualquer goleiro. Então, ali, nesse setor, há uma concorrência muito grande. Agora, se acontece alguma coisa com um desses goleiros, sem dúvida nenhuma, quem está na fila ali é o Cássio. É o Cássio. É o Cássio. O Scarpa, o Renato Augusto, ali nesse meio campo, não é o meio de campo. Então, eu teria um deles. Eu teria o Renato, na verdade. O Scarpa, apesar de ser o melhor jogador do campeonato brasileiro, ele nunca foi convocado. O Renato, pelo menos... Injusto, hein? O Renato, eu acho que pelo menos tem a experiência de 2018. É um cara que pode, sabe? Não para ser titular, mas uma opção, de repente, para você ter um pouquinho mais de criatividade. Ele tem Paquetá, Neymar e Everton Ribeiro. Ok. Mas eu teria... O problema também é que você fala assim, ah, poderia ter o Renato Augusto. E eu teria. Mas quem que você vai sacar também? Quem você saca? O Martinelli, por exemplo. O Everton Ribeiro? Não. Não, não. Não, porque já foi convocado. Martinelli. Quem é Martinelli? Não, Martinelli... O Martinelli... Está jogando muito. O Martinelli... Merecidíssima a convocação dele. Não, e outra coisa... Merecidíssima a convocação dele é pelas beiradas. Exato. É um jogador que pode também ajudar muito nas beiradas. E ir para o drible. Para a profundidade. É uma substituição do Rafinha, do Vini. Então, o Tite vai precisar. Então, você gostou dessa área? Eu gostei. Gostei. Você gostou também. Gostei. E dos atacantes? Gostaram de todos também? Sim. Pedro fez por merecer. É um cara que tem uma característica de área. E você tem também... Havia um questionamento muito grande do Gabriel Jesus, né? Se ia ou não ia. Mas ele está jogando bem. Mas ele está bem. O Arsenal está bem. Está em primeiro colocado na Inglaterra. Então, o Tite fez uma seleção... O Richardson também merece. Também merece. Ele fez uma seleção dos jogadores que estão em alta nos seus clubes. Aí você pode falar assim, ah, faltou o Gabigol. Tá, mas aí você vai sacar... Ah, eu não acho. Eu não acho que faltou o Gabigol. Sabe, o Firmino. O Firmino é um cara que, de repente, pode ser equado. Eu seria muita injustiça não levar o Pedro. Agora, o Gabigol poderia até deixar, mas o Pedro tinha que estar. Tinha que estar. Agora, a gente está mostrando aí um pouquinho... Ah, não dá para pôr com áudio a comemoração deles? Olha aí, a comemoração do pessoal. Quem que é esse aí? O Pedro. É o Pedro. A função do Pedro, o Pedro é um jogador. Olha o Neymar, olha a emoção do Neymar. Ficou vindo, ó. Ah, isso aí é Miguel, né? Isso aí é Miguel. Isso aí já, ele já saiu, está ali só para escutar um pouquinho, né? Porque ele já sabia. Ai, que legal. Olha quem é. Agora, o Alex Teles, foi ele que pediu ela em casamento? Ah, foi o Pedro também. Alex, olha essa festa! Quem que é esse, Fini? O Richarlis lá, gente. É, o Richarlis teve a contusão. E a concorrência, ele é grande, então, o Carlos teve a contusão. Essa festa vai sentir. E ele ficou muito com medo de não ir, né? De não estar. Mas é um jogador que merece. Ele foi favorecido muito porque o Arana se machucou. A audiência rotativa. O Arana se machucou, o Renan Lorde perdeu muito espaço. Não, cara, não tinha como não convocar. É isso, a gente já botou bandeirinha na nossa redação. Já estão, então, nota 10 para a convocação do Tite. Eu gostei, eu gostei. Nota 10 para a convocação do Tite, na sua opinião? Nota 9,5. Por quê? O que que estava errado? Não vou dar 10 porque 9,5. Porque você, né? Você gostou de tudo, não faria nada diferente da 9,5. Eu teria colocado, deixaria o Renato Augusto ali, né? Tirava o Daniel Alves. Não, você falou que gostou do Daniel Alves. Eu entendo o Daniel Alves. Já que eu sou concluído, eu entendo. Tá bom. Então, vamos ver o que que o mestre Alberto Helena Júnior falou? Olhar de mestre, hein? Oi, minha linda. Quer saber? Nenhuma novidade na convocação do Tite. Nem mesmo o Daniel Alves. Estão discutidos. Já que o nosso ponto fraco é justamente a lateral, esquerda e direita. Se Dani estiver em forma como segura a nossa comissão técnica, então que seja. Só lastimam a ausência do Scarpa. Um meia de alta qualidade e performance espetacular nesta temporada. E muito mais eclético do que os nossos quatro volantes. Mas sabe como é? Esse negócio de volante no nosso futebol. Beijos, linda. Estava aqui comentando o Daniel Alves, né? Ele é um cara, assim, que tem muita força. Lembra quando jogaram a banana pra ele, ele pegou e comeu? Ele encara, às vezes, as adversidades com naturalidade. É um cara firme, de grupo. Então, isso faz muita diferença. E é muito bom. Um grupo de seleção, que são tiros curtos. E pra você ter um Daniel do lado do Neymar é muito importante. Se conhece. Se conhece. O Daniel tem voz quando fala com o Neymar, com o Thiago. Vai ver que é por causa disso também, que chamaram ele, né? É muito importante. Alguém falar com o Neymar. Que é uma referência técnica, que é uma referência em termos de experiência. É o maior vencedor desse grupo da seleção. O Daniel Alves. É o jogador mais velho a ser convocado. Assim, taticamente, talvez. O Paulo lembrou algo importante, que foi quando na Copa América ele atuou mais pelo meio. No São Paulo ele atuou mais pelo meio. É um cara que talvez não precise descer tanto. E é uma opção tática justamente pra fazer, ajudar a seleção na seda de três ali. Ficando um pouco mais atrás. Liberando os pontas. E o Militão faz a cobertura. Liberando os pontas. Especialmente o lado direito, que você deve ter. Imagina que o Rafinha vai ser titular. Imagina que o Rafinha vai ser titular. Exato. Libera o Fred também. Rafinha deve ser titular nessa seleção. O Antony, pra mim, ele fica como reserva. Sabe, eu não, sinceramente, tô vendo uma... Eu não vejo com... Ah, sempre tenso. Sabe, com tamanho pesar essa convocação do Daniel Alves. Repito aqui, eu não levaria, mas eu entendo. Eu entendo. O Zé Paz foi pra rua, viu? Opinião do Povan sobre a convocação do Tite. Vamos ver o que o pessoal achou da lista? Fala, Michele. Beijo pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí. Olha só, estou no ponto do buzão aqui, ó. Mas quem não dormiu no ponto hoje foi Tite Adenor. Convocou a seleção. Será que a galera gostou da convocação? Será que o Brasil vai ser hexa? Vamos perguntar pro povo. Ô, Motô, Brasil convocado pra Copa. Vai dar bom? Vai dar bom? Vai. Vai ganhar a Copa ou não? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Você acha que o time é bom? Tem que melhorar bastante, né? Uma retomada de confiança. Tudo bem? Tudo. Viu a convocação da seleção hoje? Vi. Viu? Vi. Gostou? Mais ou menos. Por que você não gostou? Do Daniel Alves. Por que, rapaz? Porque eu acho que não. Meu. Ele já tem 39 anos e todo mundo já sabe como que já tá uma carguinha já. E eu acho que ele não vai aguentar os jogos. Não é, assim, não é aquele jogador que a gente espera, mas é o único que tá tendo, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Vai você mesmo. Aproveita que o sinal tá vermelho. Quem que você não gostou? O Daniel Alves. Ninguém tá gostando do Daniel Alves, rapaz? O vovô, rapaz. Ninguém joga mais não. Ele não vai jogar mais não. Tô vendo que você tá só... É delineador esse aí, né? É delineador esse. E você acha que o Brasil vai fazer bonito assim também na Copa? Espero que sim. Essa vai ser a nossa exigência. Brasilzinho, Brasilzinho na Copa, Brasilzinho na Copa, Brasilzinho, Brasilzinho, sorvetinho, Brasilzinho, vai bem? Faltou o Igor Gomes. Gostei que o Pedro foi convocado, eu amo o Pedro. E gostei que o Gabigol ficou de fora. Por que você não queria o Gabigol? Eu não gosto dele, acho que ele se acha demais. Ô moça, tudo bem? Brasil convocado pra Copa rapidinho, você viu? Não vi ainda. Mas vai ganhar? Com certeza, este ano é nosso. É exa? Com certeza. Você vai me atropelar aqui, ó. Tchau. Tchau.